Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 89 do Café do Blue. Este episódio é patrocinado pela Salsa, vive e veste tal como és. Oi! Epá! Eu nem vos digo nem vos conto. Pá, é sábado, são nove da noite. E estas semanas, para ser mais exata, estas últimas três semanas têm só sido a pior coisa de sempre. E eu não tenho conseguido parar um segundo para vir para aqui, para vos contar. Porque eu acho, eu vou deprimir toda a gente e eu não apeteço deprimir toda a gente. Mas estava a pensar, pá, eu vou tentar deprimir toda a gente, porque não há propriamente uma grande alternativa para... Porque, pronto, vou-vos contar como é que têm sido estas últimas três semanas da minha vida. Então, primeiro, começamos com... Eu acho que a última vez que falei convosco foi, portanto, no casamento. Correto, correto. Que tinha corrido mal porque eu tinha tido problemas de estômago. E, então, posso dizer que isso continuou. Eu já me perdi completamente, eu já não esqueci que dia é. Mas sei que, entretanto, apanhei rotavírus da Léo. Ela estava bem, eu é que estava com rotavírus. Que durou cerca de uma semana. Para quem não está ciente, rotavírus é cena que bebés apanham e crianças apanham. E que, basicamente, é estômago e intestinos. Se é que me faça entender. Por cima e por bem. Pronto, é mau. É mau, é mau. Não recomendo de todo. Portanto, no dia em que eu apanhei, tive... Sem me conseguir mexer o dia todo. Chegou à noite, disse mesmo, pá, João, leva-me ao hospital para o meu Deus. Que eu não aguento mais. Então, fomos para o hospital. E lá fiquei a soro durante quatro horas. E não foi uma boa experiência. Conheci os enfermeiros que foram impecáveis. Mas, não. Foi mau. Foi péssimo. Foi horrível. Não recomendo de todo. Que demorou, pá, aí uma semana até passar. Estive com náuseas a semana inteira. Depois, finalmente, quando eu achava que tinha passado. Acordo à meia da noite, por alguma razão. Uma pontada gigante de dor nos intestinos. Não consegui dormir. No dia seguinte, de cama outra vez. Porra. Que nervos. Depois, fico constipada. Bastante constipada. E, entretanto, depois voltei a ficar para qualquer coisa dos intestinos. E chegamos a tipo... Eu vou dizer anteontem. Certo? Certo. Anteontem. Em que tinha um evento. Estava ótima. Fui a um evento. Estava a pensar. Pronto. Finalmente, estou bem. Já consigo fazer, tipo, coisas normais. Trabalhar, sei lá. Não sei naquela. Tenho estado um bocado em baixo. Vou ao evento. E onde nós estávamos. Tinha, tipo, duas vintoinhas no teto. Que estavam ligadas também. Não sei bem porquê. Porque estavam frio. Nós pedimos para desligar as vintoinhas. Eles desligam uma delas. E a que estava em cima de mim. Tive de pedir que desligassem também. E eu estava sentada. Portanto, estava na minha. Tranquila. Não sei o quê. Aquilo estávamos dobrantes. Super agradável. Comida muito boa. E a certa altura levantei-me. E senti... Pá. Uma cena qualquer da minha coluna. Pensei. Isto é estranho. Então, fui. Depois, quando voltei para a mesa. Pensei. Isto não está bem. Mas ok. Está bem. Em menor. Porque dores de coluna... Eu já estou habituada, não é? Portanto, é preciso ser intenso para me afetar a sério. Sentei-me. Continuamos. Não sei o quê. Tudo bem. Tralá lá 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 lá. Levantei-me outra vez. E pensei. Ah, não. Espera. Isto não está. Isto não está bom. Isto não pode estar bom. Fui embora mais cedo. Voltei para casa. E fiquei na cama. Depois voltei a sair. Tive-me a obrigar a sair. Porque tinha outro evento. Voltei para casa e fiquei completamente em modo... Eu não acredito o que é que se está a passar. Eu não me consigo mexer. O João, entretanto, chega à casa com o Léo. Eu tento pegá-lo ao colo. Não consigo. Desata-se chorar. Porque o peso... Ela está à medida. Deve estar, sei lá, com 11 quilos. 12. Eu não conseguia. Não conseguia com ela. Só consegui, tipo, adormecê-la ao colo sentada. Óbvio. E o João teve-me a ajudar a levantar-me para pôr no berço. No dia seguinte, portanto, ontem, fui à minha osteopata que me disse que tinha sido aquela coisa com a vértebra. Que, entretanto, eu desabafei disto nos stories e, obviamente, que eu tive... Rita, isso não é possível. Oh, meu Deus. Desinformação médica. É tipo... Ai, querida. Me está até a cabeça. Obviamente que eu não sei os termos técnicos. Que eu saiba quando as pessoas têm problemas de saúde. Não vão procurar a influenciadora Rita Serrano para lhe explicar o seu problema, não é? Pronto. Eu só disse, pá, malta, dei cabo da vértebra. Ou a vértebra saiu do sítio. Sei lá, disse qualquer coisa assim do jeito. Tinha a ver com a vértebra. Mas pronto. Claro que a minha osteopata disse a coisa correta e eu disse outra coisa qualquer, mas tinha a ver com a vértebra. Não interessa. Portanto, ela deu cabo de mim, como sempre. Mas desta vez foi muito mais intenso porque ela nunca me tinha vista em crise. Eu vou à Débora desde que estou grávida. E desde que estou grávida que ainda não tinha tido nenhuma crise aguda deste género. Já tinha sido... Já, tipo, uma vez que eu tive já fui há alguns anos atrás. Portanto, ela ficou um bocado surpreendida quando me viu. Pá, trabalhou no que era suposto, não sei o quê. Volto para casa. Ainda estou um bocado tensa. Mas pelo menos estou direita. Mas pensei, ok, o meu corpo está em choque. Tudo bem. Vou dormir. Amanhã acordo e está bem. Bem, por isso, no dia seguinte, hoje, portanto, acordo, não estou bem. Nem de perto nem de longe. Mando mensagem à Débora. Débora, pelo amor de Deus, eu preciso de ir aí outra vez. Eu preciso de ir aí outra vez. Eu não estou bem. Lá fui eu. Ela olhou para mim e ficou de género. Oh, meu Deus, Rita, o que é que se está a passar? Eu deito-me. Ela olha. Ela diz, bem, isto voltou a sair do sítio. O que é o que ela me diz a mim, porque eu não sou osteopata, portanto, eu não sei termos médicos. Obviamente que uma coisa não sai do sítio. Não estava bem, ok? Não estava bem outra vez. E ela começou a olhar para aquilo e ela assim, espera lá. Tu tens uma hernia? E eu, isso é uma pergunta ou é uma afirmação? E ela, não estou a perguntar. E eu, honestamente, eu não sei. Não te sei dizer. Ou de uma vez que eu fiz um exame, já foi há uns sete anos. Portanto, I don't know. É possível. E ela, pois, é que eu suspeito... Eu suspeito que tenhas aqui uma hernia, pá. Vais precisar fazer uma ressonância magnética para me confirmar isto. Porque eu só, tipo, vou... Obviamente vou dar aqui um tratamento, mas sem confirmação não consigo fazer aquilo que é preciso fazer para ajudar com as hernias. Portanto, levei com um porradão outra vez. Se eu ontem achava que tinha chorado durante esta marcação. Hoje, quando eu vos digo que eu chorei non-stop durante uma hora de dor, foi o que eu fiz durante non-stop. Uma hora. Ela tem aquelas... Das marquesas de massagista. Portanto, eu estou com a cabeça enfiada lá dentro, não é? Eu olho para baixo e o tapete por baixo de mim estava com uma poça das minhas lágrimas. Credo, é tão dramático. Portanto, é assim que estamos. Estou cheia de fitas nas costas e vou ver se amanhã ou segunda-feira vou às urgências para ver se consigo fazer uma ressonância magnética que só de si... Estou em pânico porque eu não recomendo de todo. Porque a ressonância magnética que eu tenho de fazer, por ser na base da minha coluna, eu tenho de cabeça primeiro. Pelo menos foi o que aconteceu da outra vez. Foi de cabeça e estava toda eu enfiada na máquina durante meia hora, sem me poder mexer. Das piores coisas, das piores coisas que podem fazer em termos médicos. Eu sei que tipo, acabei de ser mãe, portanto, na altura foi das piores coisas, ok? Mas esta dor, compara-se, ok? Compara-se. Por isso, é assim que estamos. Está na altura também de rever, ver como é que está a minha coluna, ver o que é que se passa com a minha discopatia, que é o que eu tenho, by the way, que chama-se discopatia degenerativa discal. Como o nome indica, isto não me tem por tendência a melhorar. Desculpem lá se eu estou debidowner hoje, mas pá, eu estou na cama, não é? Em posição fetal a gravar este podcast. Eu espero que não me levei a mal, estou só a partilhar o que é que se tem passado nestas últimas três semanas. Portanto, o que eu tenho é discopatia degenerativa discal, que como o nome indica, não vai melhorar, vai ter só tendência a piorar, porque é degenerativo. Portanto, vamos ver como é que está o meu querido disco, acho que é o L5, o L4, o L6, não sei. Só o facto de me lembrar do nome da condição já é uma sorte. Portanto, é isso que eu tenho e vamos ver se para a semana consigo ir ver como é que isto está, porque já não vejo há quase sete anos, acho eu. Acho que a última vez que eu tive uma crise de tal forma que me mandou para o hospital foi quando mudámos de casa e eu estava a montar daqueles carrinhos, sei lá, uma bocadinha qualquer do IKEA e levantei-me mal e pronto, fui ao chão, literalmente fui ao chão. Por isso, lá estava, fui para o hospital, fiz a ressonância e o médico disse-me, ai tal, tens isto. Não é grave o suficiente para operar, mas também não é leve o suficiente para não sentires. Portanto, olha, não faças desportes de impacto e faz tipo yoga. E eu, ah, well, obrigada. Enquanto saia de lado, meia coxa, sabem? Portanto, é isso que se parece. Eu obviamente que sei que hérnias acontecem a pessoas que não têm coisas como eu tenho, mas o que eu tenho torna isto um bocadito ainda mais chato, acredito eu, não é? Porque é tudo ali naquela zona. Portanto, é assim que estamos. É assim que estamos. Não estou super fantástica. Estou com bons espíritos. Mas já acabava a merda do ano. Ah, já acabava este ano, só naquela. Ah, entretanto, se eu tenho presentes de Natal para alguém, não. Não, não tenho. Não tenho, porque eu não sou a pessoa que comprei em novembro. Eu sou a pessoa que normalmente compra, tipo, nestas semanas. E a verdade é que eu nestas semanas não tenho estado bem. Portanto, yeah, é isso que está a passar. Eu estou-me a lembrar agora que eu tenho um aniversário para a semana. Eu acho que não vou poder ir. Quer dizer, depende de como é que eu vou estar. Eu espero poder ir. Eu gostava de poder ir, porque vai ser, tipo, todo um festão, mas não faço ideia. Mas sim, estou aqui a pensar na minha cabeça o que é que posso fazer para resolver a questão dos presentes. Se eu conseguir ficar melhor, sou menina, para ir, tipo, ao centro comercial. Encontrar, tipo, uma loja em que eu consiga fazer toda a gente. Que eu acho que sei que loja aqui é, porque normalmente é o que eu faço. Mais ou menos sim. Ok. Eu estou, neste momento, estou a pensar no que é que vou fazer. Estou a planear a coisa para ver se consigo. Porque eu não sei mesmo como é que vou estar. Eu não sei quando é que eu vou conseguir resolver isto. Porque isto está grave, está chato. Mas pronto, tudo bem. Então, como é que estão vocês? Como estão vocês? Depois de eu vos contar as minhas maleitas. Mas, olhem, tenho estado a ver, primeiro, recomendação Netflix, Firefly Lane. Muito giro. Gostei muito. Estou à espera que saia a próxima season. Ou a última season, aliás. E é, essencialmente, a história de duas amigas que se conheceram pai com 14 anos. E é a história da vida delas. Da relação delas em diferentes fases da vida. E ele vai sempre entre cada ano. Está muito giro. E ainda por cima, como tenho amizades que vêm desde mais ou menos dessa idade. É engraçado ver um bocado como é que os nossos relacionamentos evoluíram. E fazer um bocado essa comparação. Está muito giro. É com a Katherine Heigl que eu gosto muito. Eu gosto imenso dela. Eu sei que a cancelaram a sua altura em Hollywood. Porque diziam que ela era uma diva. Mas, honestamente, olhando um bocado em perspectiva. Será que era assim tão diva? Ou será que, sei lá, se defendia? Não sei. Não interessa. Acho que ela é uma boa atriz. Fico contente por ela estar a voltar. E com a... Epá, não me lembro do nome dela. Mas a loira do Scrubs. Que eu também gosto imenso dela. E fazem os papéis muito bons. Gostei mesmo. Portanto, recomenda-se. E, para além disso, obviamente, que tivemos o documentário Harry e Meghan. Quem é que viu? Só eu? Não. Não é impossível ter sido só eu. Portanto, vamos aqui ao fuxico. Eu já falei sobre isto com algumas pessoas. E, aparentemente, a opinião é que eu estou a ser ingénua porque eu acredito neles. Mas é verdade. Eles parecem simplesmente ser pessoas que se fartaram da situação inteira. E quando me dizem. Ah, mas porquê é que eles foram gravar isto? E, ah, vou receber dinheiro. Pois vão. E então? Eles sentem-se, tipo, injustiçados. E sentem que foram lixados pelo esquema todo. E pela corporation. Portanto, disseram. Ah, é? Ah, é? Então, olha. Vou fazer um documentário da Netflix. Portanto, foram fazer. Pá. E boa para eles. Boa para eles. Eu gostei do documentário. Eu gostei. Senti que me deu contexto. Muito contexto em relação à Meghan. E muito contexto também em relação à Harry. Acho que eu não tinha muita noção da personalidade dele até agora. E gostei da personalidade dele. Acho que fazem tudo o sentido juntos. Agora, tipo, agora compreendo mais a cena e o casal em si. Sabendo da história toda e a envolvência e o que é que estava a acontecer, segundo eles, vá, alegadamente, segundo eles, durante aquela situação toda, acho que, pá, eles fizeram o melhor da situação que lhes deram. E acho também que as pessoas esquecem um bocadinho que o Harry também é filho da Diana. Tipo, o William é, mas o William é o futuro rei. Ele tem uma perspectiva um bocadinho diferente e uma maneira de fazer as coisas diferentes, imagino eu. E tem, sei lá, um país para herdar, eventualmente. Portanto, o comportamento dele vai, obviamente, ser diferente do comportamento do irmão mais novo. Que é um bocado, tipo, em modo SCAR. Nunca serás rei. Tipo isso. Portanto, não que eu esteja a comparar com a SCAR. De tudo. Não acho mesmo. Mas gostei muito do documentário. Achei super interessante. E fiquem... Não quero estar a dar spoilers para o caso de não terem visto, mas, assim, os três primeiros episódios que foram lançados primeiro, senti que não revelaram, assim, nada transcendente. Que nós não... Que já não assumíamos ou que já sabíamos. Mas os últimos três episódios, pá, eles falaram ali de coisas um bocadinho mais lá dentro. O Harry a falar da reunião que teve com a própria família, à porta fechada. Eu consigo ver isso acontecer, sabem? Porque no final do dia... Hear me out. No final do dia, são pessoas. Não interessa se são realeza. São pessoas no final do dia. No final do dia, também fazem cocó na sanita. You know? Tipo, são pessoas. Portanto, eles também vão perder a paciência. Também vão gritar quando acham que estão a ser injustiçados. Também vão bater o pé quando... etc. Também vão acusar de coisas quando acham que estão... Pá, sabem? Têm comportamentos de seres humanos. Portanto, na minha cabeça, faz todo o sentido o que eles estão a dizer. Que há questões de inveja, que há questões de racismo, que há questões de simplesmente a pessoa não se deu bem com a outra e que isto gerou toda uma confusão. Pá, why the hell not? Porque é que isso não seria uma situação a acontecer? Porque eles são realeza? Deixam de ser pessoas só porque são realeza? E vivem num palácio e têm pessoas que, tipo, sei lá, lhes atam os atacadores? Não. São pessoas à mesma. Portanto, vão ter esses sentimentos e vão ser mesquinhos. E vão ser vingativos. E vão ser o que seja. E depois dizem-me. Ah, mas eu acho que eles estão a ser vingativos com este comentário. E então? Se o que eles estão a dizer é verdade, pá, sejam vingativos. Acho que merecem. Acho que passaram pelo suficiente. Então, sempre quanto isso. Não acho que quando dizem... Ah, ele está a comparar isto com a cena da Diana. Não, ele está a... Não acho que o tratamento... Não acho, não. Não foi. A Meghan não recebeu o tratamento que a Diana recebeu. Mesmo porque o Harry a tirou dessa situação. Porque ele não queria que ela passasse pelo mesmo. Na minha cabeça faz sentido. Right? Na minha cabeça faz sentido. Ok? Ok. E assim temos... Pergunto-vos como vai ser o vosso Natal. Se você já tem os presentes de Natal prontos, se não... Eu pronto, já temos... Como é que está a minha situação? Se me quiserem ajudar tão à vontade, eu agradeço. Estamos assim um bocadinho naquela. Mas estou um bocado irritada porque eu tinha planos. Eu tinha planos para coisas. Eu tinha planos para trabalho. Tipo, eu não consigo criar, literalmente, conteúdo. Assim, estou presa. E eu tenho de criar conteúdo. Há coisas que eu tenho de fazer. Que não posso simplesmente estar... Lá está, na cama em posição fetal. Portanto, eu estou a ver se melhoro o mais rapidamente possível para conseguir fazer coisas. Não sei. Não sei como é que me vou descalçar esta bota. Mas não está fácil. Esta bota está difícil de descalçar. E eu sinto que é uma a seguir à outra. E isso ainda é mais problemático. No segundo em que eu sinto que está tudo bem, e é o que eu tenho dito estas três semanas. Quando me perguntam, já estás melhor? Quando digo, estou, mas tenho até medo de dizer que estou melhor. Porque sinto que me vai atacar alguma coisa nova. E até agora tem sido non-stop. Tenho qualquer coisa. Fico, tipo, a morrer. Melhor. Penso, ah, finalmente estou melhor. Já posso retomar. Pumba. Dia seguinte, qualquer coisa nova. Bã. Outra vez. E honestamente eu não posso culpar tudo. Na própria coitada da bebé Léo. A dizer, ela traz isto da creche. Tipo, ela não me trouxe uma hérnia da creche, não é? Isto fui eu. Mas não sei como. Eu tenho cuidado. Bem. É isso. E é isso. E é por isso mesmo que é o que temos hoje. Lá está. A minha vida não tem sido fascinante. A minha vida tem sido extremamente entediante. E irritante. Portanto, estou a tentar. O meu melhor. E isto foi o que eu consegui para vocês. Espero que o próximo episódio seja melhor. Que já vamos estar a seguir. Ao Natal. Depois o próximo episódio vai ser o último do ano. Depois vai. Acho que vai. Tenho quase certeza que sim. E vai ser o meu último com 32 anos. Portanto, uau. Falta-me duas semanas para fazer 33. Não tinha pensado nisso. Eu não gosto do número de 3. Muito menos em 3-3. Sabem? Tipo, não me levem mal. Este ano foi estrondoso. Em termos de absolutamente tudo. Mas foi um ano intenso. Eu estou pronta para que ele acabe. Ok? Estou a precisar de um ano novo. Vida nova. Não vida nova, mas ano novo. Estou só a precisar de um ano novo. Ok? Por isso, pronto. Ficam aqui com isto. Espero que vocês estejam bem. Já sabem. Sigam-me pelas redes sociais para saberem qualquer coisa sobre mim. Eu não tenho que estar de muita ativa, mas eu prometo que para a semana devo estar melhor. E nas plataformas de áudio para estarem a par aqui da vida da vossa amiga. E assim sendo, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham um excelente dia. Uma excelente semana. E até ao próximo Café Duplo. E até ao próximo Café Duplo.